Menina você bebeu demais, menina você bebeu, bebeu demais, para de beber cachaça que a sua desgraça pode estar aí, você tá com seu nome aí na praça, quando você passar todo mundo rir, não conhece não? Pô, você tá italiano também, pô? Sim, então não tem sambista lá. Viu? Você precisa sorrir pra vida. Cai de bobeira aí, ó, pois a vida acaba. Eu trabalho aqui no cemitério do Araçá há muito tempo, há mais de duas décadas, há mais de dois decênios, há mais de quatro quinquênios. Eu sou fulano de tal, mas sou conhecido também como fininho. Ah, eu trabalhei como coveiro mais de dez anos. Eu sei menos do que o Sócrates, mas eu estudei língua alemã, na Universidade Ibero-Americana, que agora nem sei se existe mais, eu passei na porta lá, não é mais a mesma coisa. Depois eu estudei na Universidade Presbyteriana Mackenzie, lá eu estudei filosofia. Tive alguns sonhos ruins, eu não diria pesadelo, porque eu não sou exagerado, não gosto de exagerar, né? Tive alguns sonhos relativos à minha atividade profissional, eu sonhei uma vício. Não é bem, aqui um sujeito se enforcou uma vez e eu sonhei com esse infeliz um bom tempo. Depois foi um cara que eu certifiquei que ele não tinha cabeça, e eu sonhava que eu achava a cabeça do cara. Mas eu também não reconhecia. Depois eu passei a sonhar com a cabeça de um amigo que seria do cara. Era uma confusão. Eu estou lançando um livro, vou lançar meu livro. Meu irmão, as coveiras, eu conto histórias de coisas pitorescas. Começo assim, abre bem assim. Dizem por aí que o coveiro é funcionário do diabo. Houve um tiroteio lá em cima na doutora Arnalda. E eu mesmo presenciei. O rapaz estava tirando, era um engenheiro desempregado, um alemão. E ele foi abatido a tiros. As balas passaram bem pertinho de mim. Mas bem perto. Quando eu desço dali, dali da parte de cima, eu escutei chamar meu nome. Porra, eu não ouvi ninguém. Aí eu tomei o lugar mais alto, aquela capela lá na frente. Olhei para um lado, olhei para o outro. Não tinha ninguém. Sabe o que eu concluí? Era coisa do patrão. Eu já vi um cara que era muito alto, muito forte. Depois sumiu, ele ria. E assim, a gente não chegou nem a discutir. A gente, para falar a verdade, a gente chegou a rir para caramba junto. Mas depois eu percebi que ele tinha alguma maldade, eu tentei agredi-lo. Mas mesmo a agressão com a pá ou com a picareta, nunca ganhou efeito nenhum. Olha, não é um cara viado, né? Não é uma mulher masculinizada, certo? Então ele é o quê? Ele é um arcanjo. Olha como ele quebra a cadeira, mas não deixa de ser masculino. Mas esse negócio de saião assim, dá para dar um ar de viadagem no cara, não dá? Dá. Então parece que é homem, não é homem, não é mulher, só que é isso, é arte. A minha árvore está bonita, foi eu que contei essa árvore. Ela está bonita. Tem um outro que o cara dizia para todo mundo que ele não era culpado do assassinato do melhor amigo, que não sei o quê, que não sei o quê lá, e ele chorava. E os caras querendo arrebentar ele no cacete. Ele dizia, não, não tenho nada a ver com o juro, eu quero que Deus me leve a alma, que o diabo me ouça. E o diabo ouviu mesmo, ele saiu com a moto e morreu na outra esquina. Quando eu não estou na viola, o galo cantar, amor, amor. Toda vez que vem um jornalista, eu levo aqui, senhor. Porque eu gosto da sua obra, da sua pessoa. Aqui está a sepultar José Mauro de Vasconcelos. Ele escreveu um livro chamado Meu Pé de Laranja Lima. Gosto do trabalho dele, gosto da família dele, de Botafogo. Eu dou a minha vida o sentido com achar, deve ser. Você pensa que o dinheiro te... Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te perguntar uma coisa. O dinheiro te dá liberdade ou te prende? Passava com os inteiros por aqui, assim. Eu até vendo aquela multidão. O cara pesado pra caramba, você vem passando por aqui. O carrinho não pode tombar de um lado nem do outro, igual uma varanha. É um desafio. Eu não peso muito mais do que 50 quilos, senhor. Passar com um cara com cento e tantos quilômetros, tem um cara. É muita força física, mano. É concentração no barato. É legal, você correr é legal. Olha, se eu pudesse trazer de volta... Evidentemente que eu trarei alguém próximo de mim. Mas pra fugir desse meu egoísmo... Eu trarei alguém que pudesse redimir o máximo de pessoas possíveis. Que pudesse... Alegrar, trazer alegria às crianças e aos que mais sofrem. Aos inocentes. E deixarei a minha vontade pro eterno. Quando eu morri... Além do samba do Noel Rosa, que eu gosto muito do Noel Rosa. É o seguinte. Eu quero ser sepultado com terra. Que assim foi aquele que eu creio e tenha sido o Redentor. Ou a minha terra mesmo, irmão. Não só o meu senhor, como também eu vou virar terra. O homem é terra. Tudo que você coloca dentro do teu corpo, passa pela terra. O que eu tenho de melhor mesmo está na minha essência. O que me faz mover. O desejo de ver o outro. É o desejo de encontrar o outro. Só encontrando o outro que eu posso me encontrar, meu irmão. Posso me encontrar. Você sozinho não pode ter encontro. Tem que ter duas pessoas. Se você não procura, não procura o outro, não tem encontro porra nenhuma.